Bom, hoje eu vou fazer um vídeo das chaves mais incomuns que você encontra aqui no Brasil, ou na oficina mecânica, ou na oficina de reparo industrial, ou para alguma coisa, que começou pela mais estranha de todas, que eu fiz um vídeo recentemente, das poligonais abertas, flex, speed. Tem a boca, que ela abre assim para catracar, você consegue catracar ela, tem a cabeça flexível, ela é bem estranha, para quem não conhece muito ferramenta e olha, fala, nossa, o que é isso? Vai achar que é tudo menos uma ferramenta. As combinadas com catraca mini, está vendo pequenininha? Porque a pequenininha parece até um chaveirinho. da Belsa, tem vídeo falando dela também, a estrela, chave estrela, reta, está vendo? É bem incomum de se ver. Você encontra mais em bicicletaria, porque depende do acesso que você tem, é mais de boca também eles usam reta, com esse combinado, porque bicicletaria você tem que ir na catraca ali, no cassete, na roda, pelo menos antes, antigamente, você tinha que colocar ali, tinha que ser reto, porque curva não entrava, né? Mas para a mecânica ajuda bastante. E a reta, está vendo? Extra longa. Para poder mexer em locais do carro difícil de acesso, e como ela é grande também, você consegue alavancar e fazer menos esforço, para desparafusar, tirar uma porca, um parafuso, tirar a polia, parafuso de polia, catraca, elétrica, que é bem difícil de se ver no Brasil também. Agora que você está começando a ver, uns dois anos para cá, eu comecei a ver a Milwaukee, entrando bastante, mas o preço é muito caro, né? As chinesinhas já são caras também, a Milwaukee passa de quase dois mil reais, mil e setecentos ao Milwaukee. E isso aqui é um torquímetro eletrônico. Você seta o torque aqui, eu uso como catraca também. Você seta o torque aqui de dois, esse vai de dois a oito newton, você seta, e chegou no torque, ele para. Não deu o torque, ele avisou que não deu o torque, só que se deu o torque, ele vai parar, vai ficar estralando aqui. Então ela é bem útil, ela é bem útil para, se você tem alguma coisa precisa de até oito newton, você consegue usar ela tranquilo. Eu uso como catraca também, porque ela é forte também, se você deixar no oito, oito newton é um pouquinho, você consegue apertar um parafuso, alguma coisa de não muito torque. Mas está aí, um pouquinho das ferramentas incomuns de se ver no Brasil, é uma das incomuns, tem mais incomuns que essas. Então, vamos lá, vamos lá.